Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E recentemente a Apple lançou o iPhone 14 Pro, que tem um notch bem diferentão, e eles estão chamando esse notch de Dynamic Island. Eu confesso que é um notch muito estiloso, e a melhor parte é que você que tem Android vai conseguir fazer ativação nesse vídeo, independentemente da marca do seu celular. Pode ser Xiaomi, Samsung, Motorola, LG, Asus... Ixi, resumindo, em qualquer Android. Esse vídeo tem todo o passo a passo, tudo detalhado. A única coisa que eu vou te pedir é para que você avalie esse vídeo, se inscreva no canal, e vale a pena ressaltar que nós também temos vídeos ensinando a fazer o tema do iPhone. Mano, é sério, ficou igualzinho. Também tem vídeo ensinando a colocar os emojis do iPhone, e esse é o vídeo ensinando a colocar a ilha dinâmica do iPhone, que é o mais novo recurso do iPhone 14 Pro. Então, olha só quanto conteúdo bacana tem nesse canal. Os outros vídeos estão aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem depois. Mas é sério, eu conto muito com a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda demais. Mas olha só, um recadinho super importante antes da gente começar, é porque eu abri um bazar lá no meu Instagram, porque vocês sabem que eu vivo testando celulares, relógios, fones de ouvido, enfim, um monte de coisa aqui no canal, e depois eu tenho que vender para comprar outros produtos. E aí eu estou revendendo esses produtos que eu testo mais barato, e aí você pode dar uma olhadinha no meu bazar, e se tiver alguma coisa que te interessa, a gente pode trocar uma ideia pelo Direct, o link também vai estar na descrição do vídeo. É isso, já falei demais, agora vamos para o nosso tutorial. E agora, pessoal, eu vou ensinar como que faz o download do Dynamic Island, e como que instala no seu celular. No caso, eu estou usando um telefone da Xiaomi, que é o Xiaomi 12, mas eu também já fiz no Galaxy Z Flip 3, que é o telefone dobrável da Samsung, e isso vai funcionar em todos os Androids, tá? Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, e aí vocês vão ser redirecionados para o meu site. Aqui teremos um botão para fazer o download, a gente vai clicar em download, e presta bastante atenção, porque esse site pula algumas propagandas, depois não diga que eu não avisei, tá? Assista essa parte do vídeo. A gente vai descer aqui até a parte de download file, se ele pedir para você esperar alguns segundinhos, você espera. Mas vamos clicar aqui em download file, e ele vai abrir uma propaganda. Vou até repetir, ele vai abrir uma propaganda. Vou clicar em download file, ele abriu a danada da propaganda. Não dá permissão, não faz nada. A única coisa que você vai fazer vai ser fechar essa guia e voltar para que a gente estava. Agora que a gente voltou aqui para o site apk.admin, a gente vai descer mais um pouco, e vai clicar em start download novamente. Quando você clicar em start download novamente, você vai ver que aqui na sua barra de notificações começou a baixar o arquivo Dynamic Island. E é muito importante que você leia o nome do arquivo, porque se o site baixar qualquer outra coisa diferente disso daqui, está errado, não é esse o aplicativo, tá? Por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, porque às vezes vocês clicam numa propaganda, e a propaganda tenta baixar alguma coisa no celular de vocês. Só baixa se aparecer o arquivo Dynamic Island, tá bom? Depois que baixou o arquivo, depois que baixou o arquivo dynamicisland.apk, a gente vai clicar aqui para abrir, e vamos clicar em instalar. Clicou em instalar, vamos aguardar um pouquinho, e prontinho, o aplicativo foi instalado. Vamos clicar aqui em abrir. Nessa etapa, é muito importante que o seu telefone não esteja no modo escuro, porque se ele estiver no modo escuro, vou até ativar aqui para vocês verem, não vai dar para a gente ver as informações direito. Então, desativa o modo escuro do seu telefone, para ficar com essa tela branquinha. Olha só que bacana. Eu vou clicar aqui em teste animation, para a gente ver como que ficaria a animação do Dynamic Island. Ficou dessa forma. Calma que ainda tem coisa para configurar, viu? Perceba que a gente tem essas duas barrinhas aqui, né? Para configurar. Se você mexer nesse primeiro, é para você aumentar ou diminuir o tamanho do furo da câmera. Está vendo? Você pode escolher o tamanho. Mas tenta deixar o tamanho do... coisa do teu celular. Não coloca maior nem menor, não. Isso aqui é para aumentar e diminuir o tamanho. E esse de baixo também ajuda você a centralizar direitinho onde que é o notch do seu telefone. Então, vamos retomar aqui a configuração do nosso aplicativo. Porque só isso não é o suficiente. Ele vai precisar de algumas permissões para funcionar. Aqui nessa terceira opção, que está escrito em vermelho aqui para mim, eu vou selecionar essa terceira opção. Ele me levou para essa tela, pedindo para sobrepor outros aplicativos. Agora eu vou procurar aqui o Dynamic Island. Vou abrir essa opção. E vou marcar para sobrepor os outros apps. Depois que eu marcar essa opçãozinha, é só voltar. E perceba que essa terceira opção não está mais em vermelho. Agora eu vou selecionar essa quarta opçãozinha aqui, que é a opção de Bluetooth. Porque aí, quando eu conectar um fone Bluetooth, ele vai pular o pop-upzinho. Vou selecionar a quarta opção. Vou clicar em permitir. Então, o nosso aplicativo agora está quase todo configurado. Mas tem uma coisa que me irrita bastante, que é assim, quando você puxa as notificações, o app do Dynamic Island fica com esse negocinho aqui e não tem como limpar. Mas tem como ocultar essa notificação aqui para não ficar enchendo o seu saco. Existem duas formas de desabilitar essa notificação. Você pode tocar e segurar em cima dela e tirar a permissão dela ficar exibindo aqui, que aí ela já some. E ela não vai perder a função de aparecer aquele pop-upzinho. Pode ficar tranquilo. Ou, se você não conseguir fazer por aqui, você pode minimizar tudo. Vê aqui nas configurações. Você vai descer aqui até a parte de notificações. Notificações de apps. E aí você vai procurar o Dynamic Island e vai desmarcar essa caixinha para ele não ficar aparecendo aqui nas notificações. Aproveitando que a gente está aqui, a gente vai voltar a uma tela. Volta de novo. E a gente vai procurar aqui no nosso Android, dentro das configurações, alguma coisa que fale sobre apps ou aplicativos. Alguma opção que mostre os aplicativos instalados. a categoria apps. Gerenciar apps. Vou procurar aqui o Dynamic Island. Abre ele. E ele vai abrir essa tela de informações do app. Se você não conseguir achar, você pode fazer o seguinte. Minimiza tudo. Localiza o seu aplicativo na área de trabalho. Toca e segura. E clica aqui em informações do app. Que ele vai levar para a mesma tela. E aqui nessa tela, a gente vai marcar essa caixinha de início automático do aplicativo. E pode dar um ok. A gente fez isso porque geralmente quando a gente reinicia o celular, esse aplicativo é fechado automaticamente. Então, você vai ter que ficar lembrando de abrir para funcionar o pop-up. Com essa opção ativada, ele vai ser iniciado automaticamente. Ainda que nessa tela, eu vou descer aqui até onde fala Outras Permissões. Vou abrir essa categoria. E aqui onde fala Mostrar na tela de bloqueio, está vendo que tem um x? Eu vou selecionar isso daqui e vou permitir que ele acesse a tela de bloqueio do telefone. A tela de bloqueio é essa daqui, que é para o pop-upzinho funcionar até quando estiver nessa tela. Agora eu vou desbloquear aqui o telefone e vou abrir o aplicativo Dynamic Island novamente. Agora eu vou clicar nessa última opção que está falando sobre acessibilidade. Eu vou abrir essa opçãozinha. Ele vai me levar para essa tela. E aqui no meu caso, eu vou clicar em Apps Transferidos por Download. Vou abrir essa opção. Vou selecionar Dynamic Island e vou clicar para usar o Dynamic Island. Ele vai aparecer um aviso dizendo que esse é um aplicativo fora da Play Store e tudo mais. Mas eu vou clicar aqui que estou ciente e vou continuar. Agora eu vou fazer um teste abrindo a tampinha do meu fone de ouvido para ver se ele vai notificar. Vamos lá. Olha lá. Notificou. Agora eu vou passar uma dica extra para você. A gente vai abrir aqui o aplicativo Dynamic Island. E aqui onde tem escrito Headset NA a gente vai apagar essa frase. Está vendo aqui que toda vez que a gente conecta por exemplo um fone de ouvido Bluetooth ele aparece a notificaçãozinha escrito Headset e não sei o que lá. Se a gente alterar esse nome aqui nesse campo ele também vai alterar o nome na notificação. Então sei lá. Eu posso colocar o meu nome por exemplo. Vou colocar aqui Homero. Vou apertar aqui nesse botãozinho do lado. Escrito Sure. Já atualizei o nome. Vou minimizar e vou fazer o teste. Vou abrir a tampinha do fone de ouvido. Vamos ver se vai aparecer o meu nome. Olha lá. Apareceu. Meu nomezinho. Fechar. Vou até fazer um teste aqui. Vou conectar o carregador no celular. E ele apareceu. A barrinha ali em cima. Está vendo? Vamos ver se vai funcionar na tela de bloqueio. Vou conectar o carregador. Olha lá. Está aparecendo até na tela de bloqueio. E é importante ressaltar que essa ilha dinâmica só está funcionando quando conecta um fone Bluetooth ou o carregador do telefone. Por enquanto ainda não funciona em outros aplicativos. Mas pode ser que nas próximas versões a gente tenha novidades. Calma que esse vídeo ainda não acabou. Se você quiser conferir a personalização que eu fiz igual do iPhone está tudo aqui na descrição do vídeo. Emojis do iOS no Android. Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. Deixe nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão para vocês e... Tchau, tchau.